Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás. A Brigada Militar foi acionada e faz buscas à moto. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã. Se você tiver informações sobre o paradeiro da moto ou sobre o suspeito que a roubou, entre em contato pelo telefone 9872-9795, telefone comunitário da Brigada Militar.